Me chamam de bobo, mas bobo não sou Eu sou muito alto e sei o que é bom As árvores altas vão me alimentar E com minha cauda vão me defender Sou apatossauro, herbívoro sou Eu vivo em rebus, sou mesmo grandão Me chamam de bobo, mas bobo não sou Eu sou muito alto e sei o que é bom As árvores altas vão me alimentar E com minha cauda vão me defender Sou apatossauro, herbívoro sou Eu vivo em rebus, sou mesmo grandão Eu vivo em rebus, sou mesmo grandão Eu vivo em rebus, sou mesmo grandão